O carro de luz ficou atolado na praia do Centro, em Porto Belo, no litoral norte catarinense, ao tentar tirar uma moto aquática do mar. O caso aconteceu por volta das 11 horas do último domingo, dia 2, segundo testemunhas. Ao menos cinco pessoas foram necessárias para empurrar o Corvette conversível. O modelo mais recente do carro pode ultrapassar os 400 mil, segundo a tabela FIPE. Em um vídeo que repercutiu nas redes sociais, mulheres de biquíni aparecem tentando desatolar o automóvel. Nesta segunda-feira, a publicação original do vídeo havia passado os 28 mil curtidas. Um funcionário da Caixa Daço, empresa que faz aluguéis e lanchas na região, contou que a cena aconteceu ao lado do trapiche do estabelecimento. Ela prefere não ser identificada, mas diz que foram necessárias pelo menos cinco pessoas para desatolar o veículo. De acordo com o relato, a situação foi resolvida em cerca de 15 minutos. De acordo com a Prefeitura de Porto Belo, existe um trapiche público usado para pesca e para receptão de navio no verão. O município informou, no entanto, que o embarque e desembarque de motos aquáticas deve ser feito nas marinas particulares. . . . Obrigado.